Perdoa Leandro Damião pelo Flamengo, faz mais um gol e agora vai para 3 a 0. Confira comigo no replay aqui ao vivo, direto do canal do comandante, comandante Miguel, a torcida vai à loucura. Os companheiros dão o braço, veja só o momento da torcida em fúria. Que alegria da torcida aqui direto do canal do comandante, Flamengo campeão brasileirão 2019. É, como é que o Boxer é 160. Confira como é que foi o gol. Chutou, olhou no cantinho e é gol. 3 a 0.